Saca tu voz a la calle, saca tu mar e avanta Miga que coisa mais linda, mira tu voz que quere bailar Que quere bailar, que quere bailar O sabor é tropical, uma forma de bailar Vem a la vida fuera lá, tristeza, mira que desce Mas o sabor é tropical, uma maneira de pensar Tu és bem solito e busca tu pareça Saca tu voz a la calle, saca tu mar e avanta Miga que coisa mais linda, mira tu voz que quere bailar Que quere bailar, que quere bailar Saca tu voz a la calle, saca tu mar e avanta Miga que coisa mais linda, mira tu voz que quere bailar Que quere bailar, que quere bailar O sabor é tropical, uma forma de bailar Vem a la vida fuera lá, tristeza, mira que desce Lá, o sabor é tropical, um sabor é tropical Miga que coisa mais linda